O erotismo pode ser avaliado de várias formas. Emanuele é uma linda mulher e acredita que achou algo certo. Casada com Diane, um homem virtuoso que alega que ela não é sua propriedade e que está livre para ir e vir quando quiser. Assim, a mesma se declara fiel a ele. Porém, a partir que começa amizades novas, vamos descobrindo que nada é o que aparenta ser. Temos uma amizade com uma garota mais jovem chamada Mary End que consegue despertar nela a curiosidade de se descobrir ainda mais. Fora revelações sobre traições antigas que seu marido desconhece. Temos uma amizade com Ariane, uma mulher mais experiente que tem interesse sexual nela, além de lhe dar conselhos importantes. E também um ligeiro romance com a misteriosa Bee, que termina rápido e serve como aprendizado sobre a paixão. Esse romance nos revela que seu marido, apesar de sempre afirmar a liberdade da esposa, quando a mesma a usa, ele se mostra extremamente decepcionado e com um enorme senhor. O verdadeiro significado do filme é o aprendizado de Emanuele, na vida erótica, com a aceitação de seu marido e deixando de fugir de Mário, um senhor mestre na arte do erotismo, que decide treiná-la de uma forma estranha, pois ela deve se entregar a desconhecidos durante uma noite, para que o mesmo veja sua total transformação. Tudo ocorre bem, e o final, enfim, pode ser dizer poético ou banal. Assista e decida.